Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio comentar o Mama 2022 com vocês. Mama Awards 2022, agora, né, oficialmente, a premiação se chama Mama. Foi realizada nesses últimos dois dias e a gente resolveu correr aqui pra trazer pra vocês tudo o que rolou. Lembrando que foram dois dias, tiveram múltiplas apresentações, múltiplas categorias, né, premiações e tudo mais. Então a gente não vai conseguir, né, não é possível a gente comentar tudo, gente. Se o Mama se dividiu em dois dias, a gente não conseguiria fazer uma cobertura em apenas um vídeo. Só pra vocês saberem que, ai, faltou isso, não é que faltou. Que a gente vai percorrer pelas major categories, né, as categorias maiores da noite e também as nossas apresentações preferidas. Então fiquem à vontade pra você falar sobre algo que a gente não comentou aqui nos comentários, tá? A gente não vai falar porque a gente não gostou, é só porque realmente a gente tem um tempo limitado aqui pra subservir esse conteúdo pra vocês. Mas se vocês caíram nesse vídeo, saibam que a gente cobre o Mama todo ano, a gente cobre as categorias, a gente fala o que a gente achou, o que a gente não gostou, gostamos e tudo mais. A gente cobre muito de K-pop, drama, tudo sobre a Ásia, Coreia, se você gosta, se esse vídeo chegou até você, porque você se importa com esse tipo de conteúdo. Então já se inscreve, já dá like, já comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. A gente tá gravando hoje, igual antigamente, sem luz de estúdio, sabe, na precariedade, isso tudo pra trazer o conteúdo mais rápido pra vocês. Então nos ajude de volta. Também do lado joinha tem o Super Thanks, o Valeu, se você quiser doar uma quantia de dinheiro pra gente, não te custa nada. Sim, e vai seguir a gente nas nossas redes sociais ao lado também, a gente tá produzindo muito conteúdo pro Instagram, tanto os pessoais quanto do canal. Então vai seguir, vocês estão perdendo muita coisa. Temos também Roxinha, TikTok, estamos em todo lugar nessa internet, é só vocês nos procurarem. E bom, gente, o MAMA, ele é considerado a maior premiação de música da Ásia inteira. A gente tem um vídeo, inclusive, explicando todo o legado do MAMA e falando um pouco sobre as indicações que a gente teve há algumas semanas atrás. Então se vocês quiserem entender tudo sobre o MAMA, assiste esse videozinho aqui. E a entrega dos prêmios desse ano aconteceu no Kyocera Delmi Osaka, no Japão, entre os dias 29 e 30 de novembro, com a transmissão ao vivo pra todo mundo no YouTube. A gente teve apresentações como a galera da YGX, que participou tanto do Streaming Fighter como do Streaming Woman Fighter. A gente teve apresentações da Somi, do Parque Bogum, como ruxes do evento. A gente teve várias pessoas performando uma line-up super extensa, envolvendo Street Kids, Treasure, N-Hypen, TXT, G-Idle, Itzy, N-Mix, The Kepler, Dive, New Jeans. Teve muita gente. Então foi um dia realmente muito extenso. Meio que retornando um pouco à antiga glória do MAMA, por assim dizer. Porque eu sinto que o K-pop agora tá finalmente em alta na Coreia novamente, nos últimos dois anos. Tivem sido anos muito de transição, migratórios de uma geração pra outra pro K-pop. Então eu acredito que a própria Coreia e os charts coreanos estavam se ajustando à mudança mesmo de gênero, de shift, né? Que é normal na música pop. Então a gente tava tendo um déficit, assim, se for comparar com a última década do K-pop ali, né? No grande público coreano, que dessa vez não tá tendo mais. A gente tá realmente vendo os maiores atos de K-pop surgindo novamente. Gente, entre o público coreano, entre o GP, entre os seus fênus. Então esse ano foi um ano que o MAMA conseguiu ter um aparato maior pra entregar também pra gente. Exato. Segura essa informação aqui, que depois que a gente comentar a premiação, tem uma análise muito legal sobre exatamente isso que a Natália falou. Então segura, fica até o final do vídeo que tá muito interessante. E nossas apresentações favoritas, acho que a gente pode começar a comentar as apresentações antes de falar dos prêmios, dos grandes prêmios da noite. Vamos falar da apresentação do The Idol com a banda Jaurim. Eles começaram a cantar a música de 25 e 21. Que é o mostróleo preferido do A9, 25 e 21 tem na Netflix. Vai assistir. Foi, já começou só pra, tipo, fazer o nosso coração derreter. Fazer todo mundo querer chorar novamente. Mas foi uma apresentação muito sólida. Os dois grupos se dividiram ali, depois voltaram de novo pra se apresentar juntos. Foi uma mistura de sons muito legal. Um dos pontos altos, né, que a galera realmente fez o marketing todo do mama, praticamente, em cima desse stage, foi a collab stage das rookies do ano. Né, gente? A gente teve um celeiro de rookies nascendo nesse último ano, que foi realmente muito bizarro, nos remetendo muito à segunda geração, onde a gente tinha um clash gigantesco de go-groups históricos todo ano. Né, a gente não via isso mais ou menos uma década. E a gente teve o nascimento de grupos muito icônicos, como o Ivy, o New Jeans, o Le Serafim, o Kepler, o Enmix, todos nasceram esse ano. Então, são meninas que já tem o GP, tem muito fandom. Então, nada mais justo, né, que fazerem uma collab stage. Então, quando anunciaram essa collab stage, a gente ficou muito animada. Todo mundo ia ter ficado muito animado ali do lado de vocês também. Porque eram todos os cinco grupos juntos, o que dava um total de 31 meninas. Porque é muita gente que compõe todos esses grupos. E eles fizeram meio que tipo um random dance play. Eles misturaram as meninas dos grupos entre si, pra dançar, né, ali no palco, a música principal de cada um dos grupos que foram lançadas esse ano. Então, a gente achou muito interessante. Teve muita gente que não gostou da execução disso. A gente já quer saber a opinião de vocês. Para o que você tá fazendo agora, pra eu já deixar um comentário. Se você não tinha comentado antes, essa é a hora. O que você achou? Você achou uma collab stage muito lendária? Ou você achou que ficou desorganizado, como algumas pessoas levantaram aí na internet? Na nossa opinião, a gente gostou. Ficou diferente, ficou interessante. Todas dançaram a música. A música foi extensa, não foi só uma collab stage igual a de 2020, com os men dancers. Que, nossa, foi... não há palavras, foi tenebroso. Não há performance deles em si, mas eu digo toda a direção, o direcionamento da performance, onde eles fizeram coisas individuais. Lá, pelo menos, estavam todo mundo ali no palco. A gente sentiu, pelo menos, um senso de unidade. E eu acho que é isso que a gente procurou de uma collab stage. Exato. Uma unidade, todo mundo junto. No finalzinho, elas fizeram uma posezinha, todas elas juntas. E ficou muito legal também, porque o random play dance é uma coisa que representa muito o K-pop. K-popers fazem isso ao redor do mundo. Então, foi muito legal a gente ver a idols, as meninas fazendo isso e tendo os grupos misturados pra poder dançar. Ficou muito interessante. Foi um show que isso é muito legal, né? Sim. E uma das melhores apresentações da noite também pra gente foi um estreante solista, né? Que estava chegando ali, que era o J-Hope. Ele arrasou, ele entregou uma performance muito boa, com três músicas do Jack in the Box. Trouxe um aparato muito legal de palco. O palco ficou lindo quando ele estava performando. Tinha vários dançarinos. Fizeram também um pre-taping maravilhoso, né? Com os dançarinos fazendo danças bem diferentes. Assim, como o Jack in the Box também tem uma sonoridade muito única. A dança pra acompanhar esse stage também deveria ser muito única e foi. Então, na nossa opinião, foi a melhor performance da noite. Eu digo, a mais grandiosa. É, porque a gente tem que já entrar nisso, porque já não é de hoje que o Mama não nos fornece grandes momentos em comparação com o que eles forneciam de 2018 pra baixo, assim. E o Mellon tem ganhado muito destaque, porque, assim, é sempre as mesmas apresentações. Porque, né, são premiações de final de ano que premiam as mesmas pessoas. Só que a galera tem trazido pros palcos do Mellon, realmente, tipo, aparatos, esses props no stage muito mais lendários, muito mais ricos e tudo mais. Memoráveis, né? Sim, já ao contrário das apresentações do Mama, que são palcos mais secos, assim. Então, o J-Hope trouxe uma coisa um pouco mais requintada, por assim dizer, assim. Tanto que ele foi o closing act, né? Ele foi a pessoa que fechou a noite. Então, a gente achou isso interessante, mas a gente teve muita apresentação, porque a gente amou. A gente amou o Mellon, né, em parceria com a Mônica. Foi lindo demais. Acho que a dança que ela trouxe combinou muito com as músicas mais calmas, às vezes até melancônicas do Mellon. Ficou muito legal, entendeu? Cantando ao vivo. J-Hope também. Adoro quando cantam ao vivo, gente. O playback tá reinando no K-pop. É muito triste a gente ter chegado nisso. Mas, literalmente, assim, as pessoas não cantam mais ao vivo. Não, não entendo. É a nossa crítica, a maioria das performances aqui. Mas as pessoas que chegaram a cantar ao vivo, a gente tem que dar um destaque especial. J-Hope cantou ao vivo, assim, em cima do backtrack. O Mian Gang cantou ao vivo. Então, isso tudo. O Zico também cantou em cima do backtrack. Que é normal a gente colocar uma base, pra depois o cantor cantar em cima. O problema é quando é full playback. Exatamente. E falando do Zico, ele também trouxe uma performance muito legal. Com os meninos do Stream and Fire, né? Por causa da música New Things. Que viralizou absurdo na Coreia e no mundo inteiro. Então, foi muito legal ver eles ali dançando juntos. Foi divertido demais. E foi uma apresentação muito boa. Agora, a gente vai falar dos prêmios. Gente, tem muito prêmio. E esse ano, eles ainda fizeram umas coisas que a gente também vai criticar. Mas eles meio que, tipo, dividiram categorias. Tem o best, não sei o quê. E o favorite da mesma categoria. Não entendemos o que teve tanto prêmio assim. Então, a gente vai comentar daquelas categorias que a gente acha que se destacaram mais. Ou por algum motivo especial da noite. Ou por alguma coisa histórica que o grupo já não recebia há tanto tempo. E a gente vai começar com o Seventeen ganhando o best dance performance. Porque, se você tava vivo esse ano, você viu tanto que Hot dominou. Não teve um idol na indústria que não dançou essa música. Não teve uma pessoa. Não teve um lugar que essa música não viralizou. Pegou ótimas posições no chat. Seu um dos maiores singles da carreira do Seventeen. Esse ano, o Fênon do Seventeen triplicou. Eles fizeram coisas, assim, inimagináveis, absurdas pra um grupo que já tem, tipo, quase oito anos de carreira. Né? Eles são os maiores dançarinos da indústria, atualmente. Então, foi muito interessante porque eles já não ganhavam esse prêmio desde 2018. E uma coisa muito interessante que a gente teve esse ano também foi a nossa Nayeon do Twice. Levando o Best Female Artist esse ano. Com seu debut solo. Porque, realmente, gente, ela tinha que levar pra casa mesmo. Tanto que a dancinha viralizou esse challenge. Todo mundo fazendo, ela pegou posições maravilhosas no chart. Música estabelecissíssima. Então, assim, ela mereceu demais. Foi muito lindo ver ela ali recebendo o prêmio. E a Suárez lá no fundo gritando por ela. Foi um momento muito emocionante. E ela se tornou a primeira artista, solista da JYP, a ganhar. Solista do ano. De qualquer gênero da empresa. Então, foi muito especial pra JYP também. E a gente também teve outro estreante. Outra pessoa que ganhou pela primeira vez. Fez um prêmio solo, que foi o J-Hope. Levando o Most Popular Male Artist. E foi muito legal ver ele subindo, recebendo o prêmio sozinho pela primeira vez. Dá pra ver que ele é nervoso. Sem nem saber o que falar. Mas ele mandou muito bem. Arrasou e mereceu demais também por tudo que ele fez esse ano. Agora que chegou uma parte que pra gente ficou um pouco confuso. A gente não entendeu muito bem o porquê dessa divisão. Não os recipientes das categorias. Mas por que que teve essa coisa toda que a gente não via nos anos anteriores? Por exemplo, na hora do Grupo do Ano Feminino, né? Melhor Grupo Feminino do Ano, a gente ganhou Blackpink. E aí tem agora uma nova categoria chamada Favorite of the Year. Então, quem ganhou o Favorite Female Group of the Year foi o Diário. Que tava lá pra receber. Fizeram um discurso lindo, falando em várias línguas, como todo mundo tava lá. Foi lindo demais. As meninas merecem muito. Óbvio. São os grupos, na minha opinião, que eram os mais favoritos mesmo a vencer. Senhor, dá de conta, gente. Quando você tem um grupo que já tá aí na ativa há quatro anos, que é como é o caso do Diário. Há quase oito, como é o caso do Blackpink. Você ainda ter feitos tão relevantes, conta muito. Então, assim, na minha opinião, eram os dois grupos mais fortes mesmo pra levar, na nossa opinião. Mas o que nos deixou assim, será que é porque eles dividiram essa categoria pra uma categoria ser mais técnica e a outra ser mais de popularidade do GP, por assim dizer? Mas, assim, a categoria de grupo do ano, feminino ou masculino, já tem também os votos do GP, do fandom. Como um dos pesos da votação. Então, a gente ficou meio sem entender o porquê disso. Você sabe o porquê disso? Qual que é a diferença? Comenta aqui, por favor. E pra Best Male Group, a gente teve o BTS levando também. E agora a gente vai começar a falar dos The Sangs, porque o BTS levou muito The Sangs esse ano também, como vem levando nos anos anteriores. E só isso que eu fiquei confusa. Não teve favorite male artist. Só teve favorite female. Eu sei que as mulheres dominaram esse ano. Então, eles queriam... Enfim. Vocês conseguem explicar pra gente porquê que teve esse favorite? Sério, porque a gente ficou muito confusa. Dos cinco grandes prêmios da noite, o BTS levou quatro pra casa. Eles levaram o Worldwide Icon of the Year, Album of the Year, Comproof, Artist of the Year e um prêmio chamado Mama Platinum. Que tem um prêmio, inclusive, que é grandão, né? É, uma coisa de platinha. Sei lá, é acima de tudo. Ele é bem enorme, ele é preto, né? Então, assim, ele é bem diferentão. E foi muito bonitinho ver o J-Hope lá recebendo o prêmio sozinho. Ele tem que subir no palco duas vezes pra receber Artist of the Year e o Mama Platinum. E uma coisa muito bonitinha foi ele ter ligado pro Jim, na segunda parte, pro Jim poder falar um pouquinho com as armas. Porque a gente sabe que agora, em dezembro, ele vai estar se alistando pro exército. Ele não vai ficar sumido por um tempo. Ele mesmo falou isso no discurso. Então, foi legal ele ter dado essa despedida da gente, ter se despedido um pouquinho, falado o tanto que ama a gente. Foi muito bonitinho ver esse momento. E obrigado, Mama, por ter nos proporcionado isso, mesmo que ele não pudesse estar lá pessoalmente. Ai, foi um momento perfeito. E a gente achou que, tipo, todos os prêmios do BTS, além de serem muito justos, foram muito bem indicados e muito bem premiados também. A gente é army, óbvio, a gente sempre vai torcer pros meninos levarem o que eles tiverem que levar. Mas foi muito justo, eu achei, assim. Eu acho que não vai dividir muita opinião. E na hora do Song of the Year, a gente também achou muito justo. Porque, realmente, o Love Dive foi a maior do ano mesmo. As meninas subiram no palco, a gente ficou meio emocionada, porque elas são muito novinhas. Então, eu acho que é uma coisa muito amedrontadora pra artistas tão novos. E elas entraram num grupinho seleto, gente. São pouquíssimos go-groups, rookies no K-pop, que de cara já levam o Day Sun. Se eu não me engano, eu acho que elas se tornaram o quarto ou o quinto grupo. Eu acho que a gente teve 21 fazendo isso no ano de debut. A gente teve também o Mizei fazendo isso no ano de debut. O Expa. E eu acho que agora o Arriv. Então, se não me conheço, se eu tiver errado, eu estiver faltando mais algumas. Eu sei que, assim, não passam cinco. E é raro. E é raríssimo isso acontecer. Inclusive, até pra boygroups também. Não são tantos, assim, que ganham o Day Sun logo no ano de debut. Inclusive, a Gaú falou uma coisa que me deixa muito emocionada. Que amanhã é o dia que elas fazem um ano de debut. Então, assim, é um surco muito maravilhoso pra colocar o nome delas na história. Porque elas fizeram histórias, assim. Elas fizeram feitos que há muitos anos a gente não via no K-pop. E foi muito lindo de ver. Falando em fazer história, quando chegou no temido Rookie of the Year. Quem queria levar o Rookie of the Year? Tava uma categoria muito concorrida. A gente não via essa categoria tão concorrida há muitos anos. Há muito tempo. Tava muito difícil. Tipo, qualquer um das pessoas que ganhasse ali... Seria justo. Cara, foi justo. Porque se tivesse debutado em outro ano, essa pessoa com certeza levaria o Rookie of the Year pra casa. Então, todo mundo tava assim, sem saber. Até que veio aí. Ivy levou oficialmente o mama de Rookie of the Year. Achamos justíssimos. Só que aí... Tá. Teve outra coisa aí que deu uma controvérsia. Que aí a gente vai querer a opinião de vocês aqui agora. Novamente, a gente teve a divisão entre Rookie of the Year e Favorite New Artist. No primeiro dia, a gente teve quatro grupos recebendo o Favorite New Artist, que foi o Ivy, o Kepler, o Animix e o Lê Serafim. Então, a gente ficou sem entender muito bem o que significava esse Favorite. Mas não é. A gente sabia que não era o Rookie of the Year oficial. Mas quando veio o prêmio do Rookie pra Ivy e tal, os merecidíssimos, elas mereciam demais, a gente voltou pra trás e falou... Cara, peraí, o New Jeans não recebeu nenhum prêmio? Tipo assim, nada. O Ivy recebeu Favorite e Best New Artist? O New Jeans nada? Porque na hora que aconteceu isso, eu falei... Gente, é porque a gente, todo mundo sabe, a gente nunca escondeu, que a gente achava que era o Ivy. Já que todo mundo merecia ganhar, se tava, tipo, na pele do dente, num fio de cabelo pra desempate, a gente acha que o Ivy foi mais consistente por mais tempo. Então, a gente queria que elas ganhassem o Rookie of the Year. Era a nossa torcida, apesar da gente ser do feno de todo mundo e amar todas as meninas. Mas na hora que a gente falou, será que eles vão dar pra New Jeans? Porque o New Jeans também fez algo impressionante. Só as meninas sendo consideradas tão fortes quanto o Ivy, tendo debutado muito tempo depois... As meninas têm só quatro meses que elas debutaram versus 12 de campanha do Ivy, por exemplo. A gente falou, cara, então será que elas vão levar aí o Rookie of the Year? E elas não levaram nada. Tipo, elas não ganharam um grão de arroz. Elas subiram no palco pra homenagear a Hidin, que é a CEO da Ador, que debutou as meninas. A gente fica se perguntando como que um grupo que tem os feitos que o New Jeans fez, colocou três músicas no top 10 por meses... Que ainda estão, né? Que ainda estão! Ainda estão! É importante mencionar que ainda estão... Não levou nada pra casa? Não faz sentido nenhum pra gente. Porque era o contender mais forte, não tem como a gente dizer que não. Depois do Ivy, como elas não ganharam nada? Sendo que elas eram o competidor mais forte depois do Ivy. Essa é a nossa principal crítica. A mama. A mama. É, o New Jeans não ter levado nada. Isso pra gente ficou, assim, muito amargo. Porque elas mereciam... Não desceu gostoso. Não desceu gostoso. Não ficou legal pra gente. Elas mereciam demais levar o mama pra casa. E assim, o mama já não é aquela coisa incrível quando o Elson tá show, mas dessa vez, como a gente tava com a antiga glória do K-pop restaurada, a gente falou... Cara, será que a gente vai passar uma promessa sem passar uma raiva? Não veio aí. Lembra que eu tinha falado no início do vídeo pra vocês segurarem ali a emoção quando a gente falou que a quarta geração estava consolidada? Que a gente tinha uma análise pra fazer sobre isso? Chegou o momento, gente. Vamos fazer essa análise. Será que a terceira geração morreu? Ao que em tudo indica, sim e não. Segura esse pensamento. Porque, gente, agora a gente tá num momento que é só olhar o chart. A gente consegue ver que a quarta geração já está levando o K-pop por si só. Adiante, né? Adiante. A gente não precisa mais de nenhum grupo da terceira geração pra continuar com o legado do K-pop. Se todos os grupos da terceira geração que ainda estão ativos, BTS, Blackpink, Red Velvet, que voltou ontem com o Comeback Incrível, reagimos pra membros, se tornem membros, Seventeen, Winner, SFI, Icon. Se nenhum deles nunca mais produzisse nada, o K-pop continuaria o mais forte que a gente já viu em muitos anos. Até porque hoje a maioria desses grupos barram grupos gigantescos no top 10. Então, assim, a gente tá vivendo uma era no K-pop, gente, que, tipo, falando um bom statement, até o Mayu, que eu considero que se voltasse hoje, pegaria 500 packs, se ela pegasse 500 packs ano passado, talvez ela pegaria 400 nesse ano. Por causa que ia ter grupo pra barrar, porque a gente tá tendo um ano sinistro com a quarta geração. É The Idol, é o Ivy, é o Stacey, é o New Jeans, é todo mundo ali pegando, é o Le Serapim morando no top 50 e não sai. E até grupos que a gente fala, nossa, mas o Animix tá dividindo opiniões, tipo, Dice ficou, ainda tá no top 100 do Melon. É impressionante o que o K-pop atingiu. E, literalmente, há dois anos atrás, o K-pop tava muito desacreditado. Nós, que somos criadores de conteúdo, estávamos fazendo vídeo à torta e à direita sobre por que o K-pop tava flopado na Coreia, por que a quarta geração não tinha acontecido ainda, por que ninguém tinha deitado ainda pra quarta geração. E isso não poderia ser mais diferente agora. E por que a gente consegue também perceber que agora a gente tá consolidadíssima? Porque, gente, a indústria da música, ela é cíclica e o K-pop também é assim. Então, quando a gente vai olhar lá pra transição da segunda pra terceira geração, a gente teve exatamente o mesmo fenômeno. Quando a gente vai analisar, já que a gente tá falando de mama, quando a gente vai analisar os mamas de 2012, que foi mais ou menos ali quando começou a terceira geração, e em 2016, quando realmente a terceira geração já estava consolidadíssima, a gente consegue ver exatamente a transição. O momento em que, lá no primeiro mama, a gente tinha apenas o Exo fazendo uma colaboração com o SHINee, não tinha nenhum outro grupo da terceira. E, ao longo dos anos, a gente vai aumentando um pouquinho, dando ali um The Sangue pro Exo, dando ali mais performances como um BTS, um Winner se apresentando. Até que a gente chega em 2015, que foi um ano que teve muito mais presença da terceira do que da segunda geração. E ainda tivemos o quê? Uma reunion. Eu acho que é um ano muito interessante. 2015 e 2022 são anos muito interessantes, porque eles são anos bem parecidos. Vamos trazer pra vocês entenderem. 2015 foi um ano que a gente geralmente, assim, julga nós, pela nossa régua, tá? Natália e Isadora, como um ano que a gente pode ver, literalmente, acontecendo com a terceira geração, o que 2022 fez pela quarta. Uma geração que já era independente. Já caminhava com suas próprias pernas, em cima de um legado, obviamente, que veio aí de uma geração passada que os ajudou muito, mas que não necessariamente eram mais necessários pra que os outros times conseguissem caminhar, entendeu? Então, como a Isa falou, em 2012, quando a gente viu o nascimento mesmo na terceira geração, a gente viu uma collab stage do Exo, por exemplo, e nada mais de muito peso e significância pra terceira geração, em 2015 já não era assim. Todos os grupos estavam no MAMA. A gente tinha o Exo, a gente tinha o BTS, a gente tinha o GOT7, a gente tinha o Red Velvet, a gente tinha o TWICE, tava todo mundo no MAMA. A galera da segunda geração já não eram os atos principais e os maiores headliners do MAMA. Só que uma coisa muito interessante aconteceu no MAMA, pra mostrar que a segunda geração não ia também a lugar nenhum. Não tava morta, não tinha ali acabado de todo, só não era mais o protagonista da geração que a gente tava vivendo, porque os protagonistas da geração são as pessoas que nasceram e não daram aquela geração. Mas a gente teve, sei lá, o comeback, né, do 21, depois de um ano ali de atos muito sofrido, mostrando que as meninas ainda eram muito relevantes. Isso te soa familiar? Porque em 2022 a gente tá vendo a mesma coisa, depois de dois anos de uma geração ali, que pra muitos tava capengando, eram, né, não sei o que, mas não eram ali os maiores nomes. Cadê? O BTS todo mundo queria ver, era não sei o que, traz o Blackpink, sendo que elas nunca tinham ido ainda. Mas enfim, agora esse ano, a gente tava lá pra ver realmente o Ivy e o Les Serafins e o Nudins. E era isso que a gente queria ver, e se os outros aparecer, seria uma grave surpresa, uma cereja do bolo incrível. E a gente teve o quê? Uma reunion stage da segunda geração de novo, com o cara. E a galera falando, gente, olha que lindo, elas fizeram um negócio, elas ficaram no training topics da Coreia por causa disso, e a música nova delas está ritando em todos os charts. Teve um repico gigantesco na Coreia por causa dessa reunion stage, que foi a mesma coisa que aconteceu em 2015. Outra coisa muito interessante é que em 2016, todas as Rookies do ano fizeram uma collab stage maravilhosa, com uma música muito especial, que tinha sido estreada quase que sete anos antes. Que foi o quê? Into the New World. Elas cantando uma música da geração passada, que foi muito icônica. E agora, em 2022, a gente teve o quê? As Rookies do ano se juntando pra cantar uma música que foi icônica da terceira geração, que também tem sete anos que foi lançada, que é Tear Up, do Twice, que levou Song of the Year em 2016. Então, assim, a gente consegue ver os paralelos muito claros. A gente vai chutar que 2023 vai ser ainda maior. Como 2016 e 2017. Como 2016 foi muito maior. Em 2016, a gente não tinha absolutamente nenhum grupo da segunda geração, tirando solistas como Temin e Ateon. A gente vai ter solistas também ano que vem, mas grupos eram só terceira geração. Então, assim, a gente vai ver isso acontecendo no ano que vem também. E daqui a sete anos, muito provavelmente, vai ter uma collab stage de várias meninas cantando Love Dive. E é isso, sabe? É isso que é o lindo da indústria da música, do K-pop, é a gente vendo o cíclico e a história se repetindo, e novos grupos chegando, e conseguindo, sabe, trilhar o seu caminho independente dos que vieram antes, sabe? E é maravilhoso ver isso acontecendo. Mas aí a gente responde a pergunta. A terceira geração morreu? Não, gente. Obviamente que não. Assim como a segunda ainda não morreu. A gente teve comeback do Big Bang esse ano pegando o parque. A gente teve comeback do Girls' Generation hitando pra caramba nos charts. Então, assim... A gente teve reúna de 21 no Coachella. A gente teve reúna do cara ontem. Não morreu. Se a segunda não morreu, a terceira não tá nem perto de morrer. O BTS levou todos os The Science pra casa. O Blackpink tá fazendo uma das maiores turnês do mundo. Do Seven a gente tá fazendo uma das maiores turnês do mundo. A gente viu o JB essa semana aqui no Brasil. O Got Seven fez comeback esse ano. Tipo, a terceira geração não morreu. Literalmente o Red Velvet voltou ontem. A gente tá querendo dizer com esse vídeo que a quarta geração já anda com as suas próprias pernas. Eles já são consolidados por si só. E eles são os atuais protagonistas do K-pop. O que tem que ser? O que tem que ser? É assim que funciona na indústria da música. E tá tudo bem. Porque isso aconteceu na segunda geração, isso aconteceu na terceira. E isso vai acontecer na quinta. Então, assim, a gente tá muito feliz de ver o K-pop do jeito que ele tá agora. A gente tá muito feliz enquanto fã de K-pop. No final das contas, a gente saiu com um gosto doce. E não amargo. Tivemos algumas ressalvas. A gente vai sempre falar mal do Mama. A gente tem muita coisa contra essa premiação. Mas no final das contas, é interessante essa análise. Porque a gente vê que o K-pop tá indo de venta em polpa. E ele não vai alugar nenhum. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Comenta tudo o que vocês acharam sobre a nossa análise, sobre o Mama. E é isso. Vai ser que a gente nas redes sociais. Tudo de sempre. Beijo. Beijo. Anião.